Gravando Eu sou eu e não nego, rapaz Eu sou eu e não nego Eu sou eu e não nego Que isso? Que ela é bem nos meus olhos Quanto demóvel é Sou requenguelo... Mas é uma piroca É uma piroca Sou requenguelo mala Sou requ... Mas que porra é essa? Sou requenguelo mala e só tiro onda Tiro a camiseta e penduro na minha lomba Gordinho fica puto Quando eu chego junto Magrelo arregaça Mesmo cê assultou!